Sofri demais Filhos de Yorobá Na vida das montanhas Ele cuidou de mim Continuei mentindo aos meus pais Longe daqui Longe daqui Longe daqui Longe daqui Você não quis, não sabe, não procura nem saber Se eu sofro ou não assim distante de você Eu era uma menina Quando você me acertou Me deixando apaixonada Por sete dias de amor Hoje eu estou assim Longe daqui Longe daqui Longe daqui Longe daqui Você não quis, não sabe, não procura nem saber Se eu sofro ou não assim distante de você Eu era uma menina Quando você me acertou Me deixando apaixonada Por sete dias de amor Hoje eu estou assim Longe daqui Longe daqui Longe daqui Longe daqui Longe daqui Amém